Olá, população de Pinhuí, de Doresópolis, de Capitólio, Vargem Bonita, São Roque de Minas, Pimenta, a todos interessados na solução da Santa Casa de Pinhuí. Nos últimos dias, eu me reuni com o doutor Paulo, amigo, prefeito, que está trabalhando muito pela solução da Santa Casa, me reuni também com a secretária de saúde, a Rosângela, com o diretor da Santa Casa, o Wilson, e também com os amigos vereadores, o presidente Wilde, o Carlinho Leonel, o Júnior Boi, o Zé Wellington, o Gilvan, todos com o mesmo propósito de colaborar com a solução de voltar os leitos de UTI. A Santa Casa, todos sabem, passa por problemas graves, problemas que precisam ser resolvidos, principalmente a falta de recursos financeiros. Da minha parte, eu já assumi com a Santa Casa o compromisso de, neste ano de 2023, destinar novos recursos de emendas parlamentares. Mas só isso não é suficiente. Sabemos dos esforços que os prefeitos da região estão fazendo para destinar mais recursos, mas o governo do Estado tem uma dívida com a Santa Casa, da ordem de aproximadamente 3 milhões de reais. Então, liguei para o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, e estou solicitando mais uma agenda para que a gente possa sentar com ele, verificar uma forma de pagamento e que esse recurso seja possível viabilizar a reabertura dos leitos de UTI da Santa Casa de Piuí. Isso vai permitir que os pacientes não mais precisem viajar para ocupar um leito em hospitais de outras cidades. Mas, cirurgias que poderiam ser feitas em Piuí, que hoje não estão sendo feitas pela ausência do leito de UTI, voltarão a ser realizadas. Esse é um compromisso não só meu, mas dessas pessoas e de outras tantas que estão imbuídas e trabalhando para essa solução. Vamos continuar trabalhando bastante. Na próxima semana, teremos possivelmente uma definição dessa questão e retornaremos para, de forma bastante transparente, dar uma boa notícia, se Deus quiser. Estamos aqui, prontos para atender a nossa comunidade de Piuí e das cidades da região.